Fala pessoal, Ivan Davis na área, começando mais um vídeo aqui direto de Boa Vista, Roraima. Agora eu estou em um dos pontos mais importantes aqui, para os roraimenses, né? Que é justamente o monumento aos pioneiros aqui do estado, e consequentemente da cidade. Esse monumento que está aqui atrás de mim, ele é muito importante para essa cidade. Inclusive eu vou até ler aqui a plaquinha, que é assinada pela Tereza Jucá, em homenagem da cidade de Boa Vista aos pioneiros que com coragem e esperança iniciaram a realização de um sonho chamado Roraima. Essa placa é de 1995. Muito bacana, gente. Olha só que monumento bonito. Muito legal mesmo. Retrata aí todo o sofrimento dos pioneiros aqui da região, né? E tem cada parte da arte, né? Tem um simbolismo aí, o pessoal com seus filhos, nas canoas, a chegada a cavalo, os índios. Nossa, tem muita informação numa só imagem. Os animais ali, muito bom, muito bom. Muito legal estar aqui. Eu tinha visto já vídeos de outros viajantes, de outros mochileiros que chegaram até aqui, né? E eles fizeram fotos aqui, fizeram comentários. E agora chegou a minha vez, né? De fazer esse vídeo aqui pra vocês e compartilhar com vocês a minha alegria de estar aqui. Pena que tá tocando essa música horrorosa no fundo do vídeo, pra estragar o vídeo, né? Mas eu acredito que vocês vão relevar e perdoar a falta de educação dessas pessoas aí. Tá bom? Gente, foi um prazer enorme gravar esse vídeo. Vou até fazer aquela nossa tradicional selfie aqui, ó. Vamos lá. Sorriso bonito. Registrar que eu, Ivan Davis, estive aqui no Monumento aos Pioneiros de Roraima. Valeu! Meus contatos estão todos aqui embaixo do vídeo. Basta seguir a gente lá. Valeu! Tchau, tchau!